E aí galera, aqui quem fala é o Anderson Games Inscreva-se no canal e vamos direto ao vídeo O que é aquilo que me bateu? Aquilo aí, tô com dor Mas, você mexeu comigo? Então tchau Agora que eu tô vendo que tem uma floresta perto daqui da minha casa Guardar, 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 guardar Pra que que é madrinha? Ah, pro bumbão Essa rixada eu peguei pra aproveitar que eu moro Porque eu não Moro perto de um Aldeia De um Uma vila Não, velho, tá quebrando muito rápido Ai, eu peguei um arco Por que que eu também não Ah não, eu tenho um arco inquebrável Vambora lá pra casa, pessoal Ai, um Enderman Ai, olha pra baixo, olha pra baixo Ainda estamos fracos E muito fracos Os caras já estão bem mais fortes que a gente Nós temos que reagir Nós não vamos ser os mais fracos do mundo É né, tô com três idas, ninguém me matou Vamos Vamos Falta de madeira, moço Vamos aqui, né Esse, moço E fazer o baú Esse, de fazer o baú, moço E sim, galera Meu quarto vai ser o mais balançado De todos os Os players Ai, não Colocar aqui as coisas E vamos lá na vila Mas é só pra dar um rolê mesmo, Hugo Vai Nós já estamos ficando forte Vim aqui só pra Sabe, né Fazer coisas íntimas Como? Uma delas é Pegar comida Ok Tamo com fome Vocês viram de novo? Nossa, velho Eu não vou nos dar um ruim Pra não ficar Saindo de lá da nossa casa Pra ficar Pegando plantação Criar uma plantação Lá dentro mesmo Então Uma plantaçãozinha Aqui não vou precisar Disto Não, mas eu vou precisar disto Precisa da Eu acho que é só isso que eu vou precisar Não, velho Nossa Espera, velho Nossa, eu tô caindo Dentro da minha casa Pão de açúcar Pão de açúcar Pão de açúcar Tomara que a grama cresça logo Isso tudo eu acho que já é muito Tomei, velho Ah, velho Essa obra já tá ficando toda chata Brancou a mão Só pra não dar as coisas rápido Você tem que ver aqui de novo o balão Ah, não tá dormindo Preciso não Não, velho Esse vídeo aqui é só de Opa, sei legal Meta de 5 likes Hein, galera Mas primeiro Bora fazer a plantação Vamos dar a plantação, né? Acabando aqui, né? Nossa, velho Galera Pra falar a verdade Nossa base tá ficando grande Pela fé E fala a verdade, velho Galera Coloquem aí nos comentários Espero se eu já tô forte bastante Para vocês Ou se querem que eu fico Bem mais forte ainda Ah, nossa Não precisa assim De uma plantação grande Então é esse o vídeo pessoal Então ficamos por aqui Tchau